Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! O meu coach, ele também tá muito confiante, muito contente a cada atualização, então, cara, tem tudo pra dar certo esse ano, cara. Pois é, mas assim, tu tá chegando na época de ficar muito puto também. Ou já tá na época de ficar muito puto? Tá tratando faixa direitinho? Tá tudo certo, exatamente por isso. O que ele tá falando que tá adiantado é porque ele começou mais cedo. Sabe quando tem o cursinho pra vestibular, que tem de um ano, tem de seis meses? Ele tá fazendo agora o de seis meses. É o mesmo conteúdo. Na verdade, fez de um ano, né? É. Então, esse mesmo conteúdo, que antes ele fez um intensivo aí, recentemente, ele agora tá fazendo o extensivo, entendeu? Entendi. Então, por isso que tá adiantado. E aí, aderindo ao programa mais tempo, tende a ficar um pouco mais fácil. É claro que, pô, estamos falando da alta performance, mas fica um pouco mais tranquilo pra ele perder peso. A grande pira, o grande problema é perder peso, não é, tipo, deixar igualzinho os dois lados? Ou é? É tudo isso, né? É construir, é construir, mas no caso dele, falando das categorias do fisiculturismo, a dele tem essa questão de ter um peso proporcional à altura. Então, pô, e ele claramente é um cara que, se deixar o peso dele, vai pra 130, vai passar, vai até 140. Só que ele tem que bater 103 pela estatura dele. Então, essa é a parte mais difícil. Fazer, desenvolver os músculos, crescer de tamanho, só que não o peso da balança. Ou ganha-se pra depois perder. E aí, nessa perda, tem que perder, secar toda a gordura, o máximo que puder, e deixar só a massa muscular. Entendi. Então, é muito que é mais difícil. Então, a categoria open, pô, é difícil dizer que a categoria open é mais fácil, mas nesse sentido, o cara não se preocupa com a balança. O cara, ele tá preocupado em ficar esquisito, né? Gigantesco, enorme, bruto, não é? Sim, também. Que é isso que é open. Mas hoje se fala muito estética também. Tem sempre o cara que é o freak, que é o cara mais bizarro, assim, no palco, e tem, hoje, mais é trazer essa harmonia que tem do físico dele, mesmo pra categoria open. É, os caras maiores querendo ficar com a cintura, antigamente, era, né? Os caras com a cintura muito maior. Bom, e tu tem quantos anos, hoje? Eu tô com 29. Nossa, tu ainda vai competir tempo pra caralho, Dino, né? Então, assim, tu já acostumou com essa porra, meu irmão? Já, mano. Porque tu é jovem pra caralho, assim, esse é o quê? Qual que é esse Olimpia teu? Esse Olimpia, já vou pro quarto Olimpia. Quarto Olimpia, então. Assim, a gente falava, já vou pro quarto Olimpia, mas tem um cara que já tá lá muito mais tempo. Sim, sim. Assim, tu ainda vai ficar muito mais tempo. Mas você tá sereno, o Facha falou que você tá sereno, mas já lida com isso de forma natural, né? Eu acho que essa preparação, ela vai ser muito diferente da... Eu sempre falo isso, mas cada preparação realmente é um negócio diferente, porque acontece coisas e tal, que vai te deixando ao bem ou ao mal, essa eu tô super tranquilo, tá tudo alinhado, tudo no caminho, eu tô com tempo, a gente tá dentro do prazo, então... Confiança, confiança. É, entendi. A verdade é que desde 2021 ali, ele foi pegando experiência, todos nós, né? Todo mundo que já trabalhou com ele, e só teve essa colocação do último, que foi do Juhai, que o pessoal ficou um pouco... Isso saiu um pouco do trajeto, mas por uma coisa que a gente já explicou várias vezes, foi tempo de preparação, né? E como eu sempre digo e defendo, o que foi feito, com o tempo que foi feito, é surreal. É do nível Ramondino, assim. Então, assim, não há o que discutir sobre isso, mas se pegar todas as outras, ele vai evoluindo. Isso que ele tá falando. Vai pegando experiência, vai assimilando, vai vendo o que precisa melhorar, e tá evoluindo cada vez mais, e chegando muito perto ali, né? Essa evolução é no jeito que você treina, é isso? Também. Ou é no... Vamos lá, a percepção corporal. O que é melhorar, cara? Porque assim, ó... Porra, eu vejo aquela foto aí no CT lá, que ela é relativamente antiga, tá ligado? Porra, ela já é impressionante, tá ligado? Então, como é que... E a dona passada tava melhor. Assim, visivelmente melhor. O que é impressionante pra um cara da minha... Assim, que não entende nada que nem eu, mas pra mim tava visivelmente melhor, tá ligado? Então, o que é melhorar agora? É o quê? É o jeito? É o quê? Meu irmão, não sei. É tipo trazer mais detalhes naquela musculatura que tu já tá empenhando ali, entendeu? E como que tu faz isso? Trazer mais volume. É só treino diferente. É o tempo, treino, dieta... O protocolo de treino, ele segue a mesma linha. É interessante perguntar isso. É tudo isso, tá dando junto, né? Ah, tem um detalhe, cara. Os princípios, a forma de treinar é a mesma. Só que você é de tempo. Como tu falou, ele é jovem pro fisicoturismo. Os caras vão com 30, com 35. Então, é preparação. Ele fazer esse trabalho de finalização, cresce de novo. Finaliza e o corpo vai ganhando essa... Maturidade, né? Essa maturidade muscular. Vai ficando mais... Vamos falar de uma forma simples aqui. Mais granulado o músculo, vai ficando mais destacado. Tem uma separação. Tu primeiro vê a forma dele, né? Depois tu vê a separação muscular. Depois tu vê esse detalhe de cada músculo, de cada fibra. Entendido. É, eu vi uma foto assustadora do Zanka aí recentemente também. Então, do peito dele que assim, fibradasse. Maneiro demais. Esse é o tempo. O tempo de prática. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-training o E-100%, você garante R$129 de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.